Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Quando você fez vestibular, você estava tranquilo ou nervoso? Eu estava tranquilo. Eu também. Eu estava tranquilo. Sabe que eu estava tão tranquila que eu nem estudei tanto assim e tive uma boa colocação porque eu acho que o fator emocional pesou bastante. Pesa muito na hora. Se a pessoa fica muito nervosa na hora, vai se complicar mesmo. Vem o famoso branco, né? Não administra o tempo adequadamente e aí se complica mesmo. E aí o famoso branco aparece e leva conhecimento embora. Com o vestibular e com cursos públicos, tem gente que se arrepia só de pensar em provas desse tipo, né? Pois é, estudar é fundamental, lógico. Mas o equilíbrio emocional pode fazer toda a diferença. Desde o Somariva. É, gente, parece até meio óbvio, mas para as pessoas poderem escolher a sua profissão, aquela que de repente vai fazer parte para o resto da sua vida, é necessário primeiro saber do que a pessoa gosta, o que ela está apta a fazer. Cláudia, é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, esse processo de escolha é complicado, mas pensar no que a pessoa gosta de fazer, gosta de realizar, pensar na verdade nos seus interesses e principalmente com o que ela se imagina realizando essas atividades, né? Então pensar no dia a dia da profissão, pensar se ela gostaria de estar realizando isso a curto prazo. Uma dica também é a pessoa entrar em contato com aquela profissão, entrar em contato com o meio. É, isso é fundamental, né? Como o mercado de trabalho, ele está muito complexo, é importante que o adolescente, o quanto antes ele tenha essa noção de como está o mercado de trabalho, conversar com profissionais, conversar com professores na sua escola, tentar entender o dia a dia, né? A parte prática e não só teórica, muitas vezes ele fica na parte teórica, se o curso é difícil, quais são as matérias, é importante eu me identificar com as matérias do curso, mas muito mais eu me identificar com a prática que eu vou realizar por um bom tempo na minha vida profissional. E na hora de fazer a prova, na hora de fazer o vestibular, do que depende o bom desempenho do candidato? Bom, é um erro pensar que a boa preparação, ela está relacionada só ao domínio do conteúdo, né? Os profissionais, na verdade, acabam indicando que a preparação, ela tem que ser global, tem que ser uma preparação física, emocional e cognitiva. Ok, Cláudia, obrigada pelas informações. E olha só, as pessoas que querem aí fazer o vestibular, os adolescentes, a Univale tem profissionais aqui preparados para ajudar essas pessoas a escolherem a sua profissão. Deise Somariva, de Itajaí, para o Jornal do Almoço. Obrigada, Deise.